E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma modificação de mapa, agora com o nome de Industrial Cranes, trazido direto do GTA V. Vou estar demonstrando para vocês, que é esta estrutura azul metálica, que é um guindaste industrial gigante, convertido do GTA V para San Andreas. A localização desse guindaste está aqui, Docas Ocean, vai estar aqui, eles desenhados em amarelinho, está vendo? Ele também alterará o guindaste que tem aqui, tem um em San Fierro também, tem um dele aqui em San Fierro, um amarelo aqui também. Então todos esses guindásticos serão retexturizados, a estrutura 3D nova do GTA V em alta definição. E foi bem encaixado aqui ao mapa, vocês podem ver que está muito bonito, gigante, gigantesco. Olha só que bonito. Ficou bem legal a ideia de trazer esse guindaste aqui, dar um outro realismo ao jogo. Na estrutura, tudo. Outra aqui mais à frente, texturização, muito boa a textura. E o outro aqui mais à frente. Vai ter eles aqui. Esses três bonitão. E vai ter aqui o... Vamos lá em San Fierro, também ver. O que vai ter aqui em San Fierro, também. Já está até marcado. Opa! Não vai se assustar aí. Olha aí. A parte de baixo, né? Foi adaptada. Tem aqui esses caixotes aqui, containers amarelos aqui. É adaptado, né? Porque o mapa do San Andreas mesmo aqui, ela tentou encaixar aqui da melhor forma possível. Olha só como é bonito a estrutura 3D, né? Olha só como é bem caprichoso a estrutura. Tem tudo aqui. Os botão, fiação, luz. Fica bem realista. Os containers também estão muito bem texturizados. Aqui em cima. Vira aí. Escadinha aqui. O negócio que levanta o container, né? Muito bonito. E aqui também, ó. O restante da estrutura. Anda. Isso escorregando aqui. Pesta escorregando. Então eu vou deixar o link de download aí na descrição do vídeo. Pra vocês fazerem o download aí direto no GTA Inside. Tá? Pra quem quiser testar aí. Deixar o GTA com a cara diferente. Quem estiver montando, né? Eu já compartilhei vários mapas. Que são convertidos de GTA 5, né? Então, ó. E eu gostei desse aqui, ó. Aparenta ser simples, mas... Não é não. Ele dá uma... Por ser grande. Ele se destaca de longe no cenário, né? Muito legal, né? Beleza, então, galera. Então, fui! Teixeira. Teixeira. E aí, ó. E aí, ó.